. 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 É hora, é hora de mostrar Rati no mundo Viu, 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 viu Com quem será? Com a... Olha os cabelos, olha os cabelos Ali, não é juntas, hein? Com um, dois, cê Vai lá galera, é um pedido! 20 gente! 36, vai lá Tuti! 36! E o meu é dia 9! Chama a nós pra outra festa! Nossa, 36 anos! Meu bebe! Parabéns pra você! Essa nossa querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Essa nossa querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Bora Tuti! 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 Ele tem uma reputação! Não mais! Desculpa! Vulgo Tuti! Olha o Tuti! Olha o Tuti! Olha o Tuti! Olha o Tuti! Não! Abafo! Já é! Foi gravado! Vai estar no Facebook! Boa aniversariante aí! Eu já dou uma bicha! Eu já dou uma bicha! Eu já dou uma bicha! O meu é de nove de outubro! Tá?